Bom dia a todos e todas, saudação aos membros da mesa, Anivaldo Padilha, com quem tivemos contato ontem na Assembleia, doutora Rosa Cardoso, Orlando, que já está no seu papel original de cinegrafista, Orlando Bonfim, Rubinho Gomes, acho que está na função de jornalista por aí também, atuando, companheiro Chico, do Fórum Memória e Verdade, do qual participamos, fora o que trabalhou muito para que esse momento acontecesse aqui, Pedro Ernesto, da UFSS, doutor Josimar, do Ministério Público. Do plenário eu gostaria de saudar duas pessoas especialmente, o Padre Valdir, que nesses anos todos tem ficado muito recolhido e que, felizmente, se dispôs a vir hoje aqui contar um pouco da história daquele período duro e a Igreja Católica, na qual fui formado como militante, inspirado por Dom João, Dom Luiz Gonzaga, Padre Valdir e outros. Ele vai poder revelar aqui as faces daquele momento. E a outra pessoa do plenário que eu gostaria de saudar é o companheiro Perli, que é ícone para todos nós dessa luta, continua atuando. A Comissão da Verdade da Assembleia foi criada no seu interior, já que ela não tinha poder de iniciativa para criar a Comissão da Verdade Estadual, que depois foi criada pelo governo do Estado. E ela ainda não começou para valer os seus trabalhos. Porém, a Assembleia Legislativa, como tal, ainda no ano 98, instalou uma comissão semelhante à Comissão da Verdade, a pedido de muitos lutadores, inclusive alguns aqui presentes, e realizou durante um ano inteiro um trabalho de audiência de militantes familiares que ou foram desaparecidos ou mortos ou sofreram tortura ou perseguidos, presos, e transformou todo esse material em dois materiais de informação. Um livro, Ditaduras Não São Eternas, que já foi publicado em duas edições, com boa parte de depoimentos e a contextualização do período, e também um CD, na época a gente chamava de CD-ROM, estava no começo, estava muito no começo, 98, não faz tanto tempo assim, era CD-ROM, era uma coisa muito nova. E aqui tem a íntegra de depoimentos prestados, aquela comissão da qual eu fui relator. E, por exemplo, o pai de Rubinho Gomes, Dr. Rubens Gomes, fez depoimento naquela comissão e tantos outros que já não estão mais no nosso meio. Eram idosos, alguns com problemas de saúde, mas, felizmente, por inspiração deles, eles prestaram depoimentos, trouxeram documentos, trouxeram materiais e puderam registrar a sua participação na luta contra a ditadura, na luta pela democracia em nosso país. Então, mesmo que a atual Comissão da Verdade da Assembleia não tenha ainda engrenado, verificado melhor o seu papel, neste momento, mas a Assembleia já fez a sua parte de maneira significativa e num momento em que esse tema ainda não era muito abordado no Brasil. O resgate da memória e da verdade. Era isso, que a gente tenha um bom trabalho hoje e amanhã.